Música Estoque do Hemocentro precisa de reforço para o feriado de 7 de setembro. Cidadania, DF e em torno aderem a plano para reduzir o número de homicídios de jovens. E na reportagem de hoje, você vai conhecer um pouco sobre o documentário O Renascimento do Parto, uma produção brasiliense que fala sobre os benefícios do parto normal. Notícias Suprem está no ar. Música A Fundação Hemocentro de Brasília fica fechada neste sábado por causa do feriado da Independência do Brasil e precisa de apoio de voluntários que possam doar sangue quinta e sexta-feira para ajudar a manter os estoques em quantidade ideal. O atendimento vai ser normal nesses dois dias, das 7 da manhã às 6 da tarde. Os doadores podem agendar o horário pelo telefone 160, opção 2, ou então comparecer diretamente ao Hemocentro, que fica no setor médico hospitalar norte, ali pertinho do Agarrã. Uma companhia aérea dos Emirados Árabes treinou suas comissárias de bordo para ajudarem os pais na tarefa de acalmar e entreter crianças pequenas durante viagens de avião de longa distância. Identificadas por aventais alaranjados, As comissárias desenvolvem com as crianças atividades de artes e artesanato usando itens distribuídos a bordo, junto com um kit com canudos, adesivos e papelão. A meta é ter 500 babás atuando até o final do ano em voo os longos, inclusive nos que saem do Brasil. O cientista japonês Masaru Emoto está no Brasil para participar em São Paulo de um congresso sobre saúde quântica. Ele aproveitou a vinda ao país e visitou em Brasília a sede da ONG União Planetária. Conversou com a nossa equipe sobre os seus experimentos com água e pensamentos humanos. Para o cientista, as moléculas de água podem se comportar de maneiras diferentes de acordo com os pensamentos e palavras. Olha só. A água é o elemento que faz a relação com o mundo de Deus. Eu fiquei me perguntando e buscando por Deus onde será que estaria. Agora nós descobrimos e eu descobri que ela está aqui na água. Ao vermos como o mundo está hoje, é nessa direção mesmo que nós temos que ir. São pensamentos positivos, são energias positivas. É só utilizando as energias positivas da água que conseguiríamos consertar o mundo. Atualmente, o Brasil é o país com o maior número de nascimentos cesarianos no mundo. Mesmo que muitas vezes a cirurgia não seja necessária. Esta é uma das informações relatadas no documentário O Renascimento do Parto, uma produção brasiliense. Veja só um pouquinho sobre esse filme. Você não pega a sua mulher e entra com ela num esquema que é tipo produção em série de parto, onde o teu filho vai nascer no dia que dá para encaixar na agenda ali. Eu quero saber o seguinte, nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira, quatro da tarde? E se combinamos, ele respondeu para a gente que ele tem condição de nascer? O filme é uma produção independente de Brasília que questiona o modelo obstétrico atual. A pesquisa para a realização do projeto foi feita com as mães que passaram por partos normais ou por cirurgias cesarianas e com especialistas no assunto. A doula, Érica de Paula, foi também a roteirista do documentário. Ela defende que conhecer as opções e os benefícios do parto natural e humanizado são atitudes que podem empoderar a mulher. Hoje, a autoestima da mulher foi muito abalada, tanto pelo discurso dos profissionais quanto pela sociedade, que pensa que é como se a mulher não tivesse mais capacidade de dar à luz naturalmente. O parto normal tem muitos benefícios para a mãe, tanto de recuperação, tem menos chance de infecção, tem menos chance de hemorragia, o bebê nasce mais maduro, o pulmão dele termina de amadurecer durante o parto. E fora o ritual de passagem, que é um parto que fortalece os vínculos entre a mãe e o bebê, fortalece o vínculo do casal. A obra explica que a cirurgia cesariana é importante e pode salvar vidas, mas tenta também informar sobre outros métodos, sendo um deles o parto humanizado. Neste tipo de nascimento, a mãe tem a opção de escolher como, onde e quem deve acompanhá-la neste momento. O parto passa a ser um evento de vida, em vez de uma situação médica. O filme Renascimento do Parto tem duração de 90 minutos e a ideia é informar a sociedade sobre os benefícios do parto natural e humanizado. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, no máximo 15% dos partos deveriam ser realizados por cesárea. No Brasil, esse número é maior do que o recomendado, chegando a ser 52%. Na rede de saúde pública, em média, 40% dos nascimentos são feitos por cirurgia cesariana. Já na rede privada, o número aumenta para 90%. Uma das principais ideias dos autores era desmistificar o parto normal e informar a gestante. É que respeitemos a fisiologia dos seres humanos. Nós, enquanto homem, mulher, bebê, que a gente tenha isso respeitado. Isso é a essência do documentário. A gente costuma dizer que ele causa choros pela alegria e pela tristeza, pelos bons tratos e pelos maus tratos, pela violência e pelo encantamento, pela magia. O nascimento enquanto algo espetacular e o nascimento enquanto algo extremamente de gosto duvidoso. A gente fica sem conseguir acreditar como é que tem ser humano que consegue tratar um outro ser humano, tão indefeso quanto uma criança, daquela maneira. Bacana. Bom, o filme pode ser visto aqui em Brasília, nas salas de cinema do Itaú, que ficam no Shopping Casa Parque. O Distrito Federal e o entorno aderiram ao Plano Juventude Viva, uma iniciativa do governo federal para reduzir o risco de homicídios entre jovens. No entorno, o plano contempla as cidades de Lusiânia, Valparaíso, Águas Lindas, Novo Gama, Formosa e Santo Antônio do Descoberto, que concentram aí os mais altos índices de homicídios de jovens, principalmente negros, com idade entre 15 e 29 anos. A iniciativa do governo tem como foco 132 municípios brasileiros com maiores índices de mortalidade e o atendimento é prioritário aos jovens de sexo masculino, moradores das periferias dos grandes centros urbanos e com baixa escolaridade. O menino britânico de 8 anos, que perdeu parte das duas pernas ainda bebê por conta de uma meningite, realizou um sonho, mergulhar com o golfinho Winter, uma fêmea que perdeu a cauda em um acidente e depois recebeu uma prótese. O encontro aconteceu no tanque do Aquário Marinho de Clearwater, nos Estados Unidos. O garoto adora nadar, mas tem aí dificuldades, por isso seus pais fizeram uma campanha e conseguiram arrecadar dinheiro suficiente para confeccionar um par de nadadeiras que poderiam ser adaptadas às próteses que o menino utiliza. A Agência Espacial Americana, a NASA, realiza uma pesquisa com duração de 5 anos para ajudar cientistas a medir a poluição e a qualidade do ar a partir de informações e observações do espaço. Essas fotos mostram o avião que vai ser usado na pesquisa. A ideia é usar satélites para analisar a qualidade do ar na parte mais baixa da atmosfera. Os pesquisadores acreditam que se conseguirem concluir o estudo, vão chegar a melhores previsões da qualidade do ar e também medir aí de forma mais precisa os locais de origem dos poluentes. Bom, nossa notícia surpreende hoje vai ficando por aqui, mas é claro que eu espero você na nossa próxima edição. Então, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho